Olha, nem todo mundo sabe, mas São Peregrino é reconhecido pela poderosa intercessão em favor dos que sofrem de câncer. Tanto assim que a gente tá fazendo uma semana toda dedicada, né, pra aqueles que estão enfrentando essa doença, o câncer, né. E depois que ele morreu, ele começou a ser venerado como padroeiro dos pacientes de câncer. E muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão. Eu quero fazer essa oração com você, você que tá me acompanhando agora, de todas as partes do Brasil. Você começa essa oração dizendo assim comigo, ó. Oração a São Peregrino, tá? Juntos vamos fazer? Ó grande São Peregrino, tu foste chamado poderoso e obrador de maravilhas. Carregaste em tua própria carne a doença do câncer, que destrói a própria fibra do nosso ser. E recorreste a fonte de toda a graça, quando o poder do ser humano nada mais podia fazer. Foste favorecido com a visão de Jesus que descia da cruz pra curar a tua aflição. Pede a Deus e a Nossa Senhora a cura daqueles que agora intercedem, daqueles que agora aclamam e pedem. Confiamos a ti, todos estes, que agora falam os próprios nomes, que agora estendem as mãos, ou que dizem os nomes daqueles que estão adoentados com esta doença, câncer. Pela sua imensa bondade e misericórdia, intercedei por nós. São Peregrino, rogai por nós. Amém. O medo Nos paralisa e nos faz perder a unção Nos deixa tristes, abatidos Na alma e no coração Quando caminhamos Por sobre as águas Estamos sempre com Jesus Mas esquecemos que é Ele Quem nos conduz Somos fracos E afundamos ao olharmos para trás Nos falta fé E não podemos Permanecer em pé E no deserto De nossas vidas Ele nos estende as mãos Nos alimenta e nos guia Com tamanha compaixão Meu Rei Jesus Me faz vaso novo Quero ser digno De Suas promessas Quero ter fé inabalar Em meu provedor Eu quero crer Com todo o meu ser Está consumado Teu grande amor por mim Me faz precioso e raro para Ti Meu único e verdadeiro Santo, santo, santo Salvador Um dos CDs mais lindos que eu já ouvi Se você está precisando de força Se você está precisando de fé Se você está precisando de contraste Com a palavra de Deus Está aqui A minha melhor indicação Vânia Vilela Sim, eu creio Afirmando a sua fé E ela está comigo agora E ela vai estar comigo também Na nossa madrugada Ó, daqui a pouquinho tem mais Vânia Vilela Daqui a pouquinho A sua vela acesa E a gente rezando Com o terço em mãos Pedindo a proteção dos céus Maria passe à frente Já, já Tanta gente que entrou em contato E pedindo a cura do câncer Eu tenho visto tantas coisas lindas Acontecer a gente E a gente que estava assim Tão desanimado da vida E de repente começou A olhar a vida com outra perspectiva De gente que foi curado fisicamente Outras pessoas curadas espiritualmente Vão pedir a Nossa Senhora Maria passe à frente Eu quero acender nesse momento Essa vela E pedir por todos aqueles Que agora se unem em oração comigo Eu quero que você Também acenda a sua vela E peça a proteção dos céus Maria passa à frente Vem socorro mãe Daquele que nesse momento Tanto precisa Vem socorro mãe Daquele coração Que se sente mais desamparado Vem cuidar mãe Daquilo que A gente diz Sozinho eu não posso Eu não tenho forças Vai acalmando mãe Vai serenando Vai amansando Vai curando Os corações O físico Desse alguém que diz Eu preciso Basta ler o evangelho mãe E a gente vê Tantas e tantas vezes Que Jesus se aproximou E a partir daquele momento A cura aconteceu E Jesus disse Pode ir em paz A tua fé te curou A tua fé te salvou Passa na frente mãe Cuida De todos aqueles Que estão precisando Nesse momento Juliana eu sei Que você está pedindo Pela sua saúde meu anjo Eu sei Que ó A Andressa Está pedindo A Maria A mamãe dela Faleceu E ela está com o coração Assim tão apertadinho Eu quero rezar por você Meu anjo Que está em casa agora E está clamando E pedindo Janete Eu estou rezando por você Filha Maria eu te peço Passa Passa a frente mãe De Javan Eu sei que você está pedindo Agora pela sua família Filha E eu estou pedindo Que ninguém fique decepcionado Mãe Ninguém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Eu vou apagar Essa vela E nesse momento Você se compromete A ser nesse mundo Sinal Da luz De Deus Nossa Senhora Passa a frente Da minha vida Dos meus afetos Da minha saúde Da minha família Da minha fé Assim seja Dei God Diver Em Điembre Da minha vida Em Han dust Duos Dei Suas Dorme Dorme Mul Doos Se Co Dej Maria simplesmente poderia ter dito, não. Mas a voz do Altíssimo falou mais alto em seu lindo coração. E o Santo Espírito de Deus em seu ventre colocou a luz do mundo, a estrela da manhã. O Seu Filho Emmanuel, o nosso Salvador, Mãezinha do Puro Amor. A escolhida do meu Senhor, Mãe de Cristo eu vim implorar. Aumente a minha fé, interceda, interceda por nós. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por aqueles que amamos. Maria, Mãe de todas as graças, cuidai dos nossos corações. Mas recuperai, Mãe, junto ao Teu Filho Jesus a nossa saúde. Vem, Mãe, com o poder do Teu Filho Jesus. Assim seja. Vamos fazer o seguinte? Vania, escolhe um nome. Vamos lá. Olha lá, esse texto aqui vai ser presente para alguém que está ajudando a ter vida. Peguei lá do fundão, tá? Peguei lá do fundão. Quem que é agora? Ana Maria José. É isso, Patrícia? Ana Maria José. Você que está em casa agora, meus parabéns. Vamos fazer o seguinte? Eu vou levar agora, ó. Eu vou direto lá na agência do Correio e vou levar. Está aberto ainda ou não está mais? Não está mais. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vai chegar na casa da Ana Maria já já, tá? Daqui a poucos dias. Vania, fica comigo na madrugada para a gente junto fazer duas horas. Madrugada toda com você. Duas horas. Amém. Eita. Obrigado, Patrícia. Vamos lá. Ó, meia-noite, estou aqui com Vania. E esse texto aqui já vou levar lá em cima já, para que nos próximos dias esteja na casa da Ana Maria. Tem mais dois textos de presente à meia-noite. Tchau. Em Tua casa, louvando o Teu santo nome Sinto que tudo é possível A todo aquele que crer Pois Tua palavra imutável me diz Que todo aquele que pedir receberá Todo aquele que buscar achará Todo aquele que bater se abrirá Eu e meus irmãos Em comum união Eu e meus irmãos Eu e meus irmãos Eu e meus irmãos